Música Aqui é o Dikma apresentando então uma faca nova Essa aqui é a modelo Bush Crafter É uma faca inspirada na Woodlor do Ray Mears É uma faca especifica de Bush Crafter Com 3mm de espessura Desbaste e Scand E um cabo super ergonômico Inspirado naquele padrão Coke Bottle Que é a garrafinha de Coca Que é bem conhecida lá fora também Tem um passador parafiel Cabo em garapeira Aço em 10,70 Essa aqui vocês podem perceber que ela tem um microfio Olha o reflexo ali aparecendo Zero Edge eu não costumo fazer Com o microfio dá uma retenção bem maior De tamanho pessoal ela tem cerca de 20cm Onde somente lâmina ela tem 10cm Então é isso aí Apreciei um pouquinho mais Apreciei um pouquinho mais Apreciei um pouquinho mais